Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube e eu queria comentar com vocês a respeito dos negócios envolvendo o Joaquim e também o Bilhasse, tá? São duas transações que têm movimentado bastante o noticiário e o torcedor Santista está um pouco confuso em relação a isso. Eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo, tá bom? Mas antes de eu entrar propriamente no assunto em questão, eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal que é muito importante para aumentar minha base de assinantes, tá? Dê um like, aquele joinha positivo para propagar o meu canal no YouTube e dar visibilidade para ele e mais pessoas poderem saber que ele existe. E finalmente, ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, em relação ao Joaquim, tá? Lá tinha aquela proposta do Botafogo, de fato existiu o interesse do time do Rio de Janeiro, do John Textor, pelo Joaquim, mas as negociações não caminharam e o Santos entende que nesse momento o melhor a fazer é resolver essa parada com o Tigres do México. Por quê? Porque o Santos deve 3 milhões de dólares pelo Soteudo, não foram pagos, o Santos ainda tem essa dívida com o Tigres. Então o que aconteceu? O Tigres ofereceu para o Santos 7 milhões e meio de dólares, 7 milhões e meio de dólares. O Santos achou muito pouco, porque o Santos tem direito, anota aí, escreve aí, o Santos tem direito a 70% do passe do Joaquim e não 60% como eu falei. Eu apurei hoje. O Cuiabá tem direito a 30% e não 40%, 30%. Sobrariam para o Santos 70%. E essa proposta de 7 milhões e meio, uma proposta que o Santos considerou baixa em função de que ele não detém a totalidade dos direitos econômicos do jogador. Então o que aconteceu? O Tigres aumentou essa proposta. Aumentou essa proposta e chegou em 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, veja bem, são dólares e não euros, tá? Então, como 30% pertence ao Cuiabá, em 10 milhões, 3 milhões de dólares vão para o time matogrossense. E sobrariam para o Santos 7 milhões de dólares. Como o Santos tem que abater 3 milhões de dólares da compra do Soteudo, sobrariam para o Santos 4 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de 22 milhões de reais. Não é muita coisa, mas o Santos pelo menos tira do caminho, tira da frente, resolve um problema que poderia bater lá na FIFA e se transformar no novo Transferban. Ou seja, a inadimplência, a falta de pagamento ao time mexicano da compra do Soteudo. Então, ao que tudo indica, pelo que eu apurei, e eu também fiquei mais seguro ainda dessa negociação, quando eu conversei com o meu amigo Vene Casagrande, e ele também está por dentro dessa negociação, e a gente bateu informações e ele confirmou exatamente tudo isso que eu estou informando para vocês agora. Então, é isso aí. Não é muita coisa, repito, vai sobrar para o Santos 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Pô, legal, isso vai dar para você fazer frente aí à folha de pagamento aí de uns 4 meses. De uns 4 meses, né? Julho já deve ter sido pago, você teria agosto, setembro, outubro e novembro. Você já ficaria tranquilo. Aí você vai falar para mim, ah, seu Mano, mas e aí, como é que faz? Está precisando de um zagueiro. Pois é, o tal do Jefferson Dias, que o Santos estava interessado em contratar, o colombiano está indo para o futebol americano. Essa informação, aliás, foi dada, acho que pelo Ademir Quintino, meu amigo, Ademir Quintino, e eu confirmei, e isso de fato aconteceu. Ele está indo para o futebol dos Estados Unidos, então o Santos vai ter que procurar um novo zagueiro ou apostar a sua base de novo. Porque na entrevista que eu fiz com o Carilha, ele mencionou o Samuel, que é um zagueiro da base, do sub-20 do Santos, está jogando bem, canhoto, alto, o Santos poderia apostar nele. Tem ele, tem o Alex, e o Santos reintegrou o Basso, entendeu? O problema todo, o Santos está com a sua zaga resolvida nesse momento, com o Jair e Gil. O problema todo, se um dos dois tiver uma lesão que fique fora, sei lá, 4 ou 5 jogos, aí é problema. Se for uma lesão de cartão, uma coisinha leve e tal, você pode pinçar ali na base da reserva, o Alex, até mesmo o Basso, pelo amor de Deus, mas fazer o quê? Não tem dinheiro? Então é o que tem, é isso. Então você pode tentar resolver desse jeito e deixar essa compra de um zagueiro para o futuro, ou tentar comprar e pagar no ano que vem, como o Santos fez com o Patrick. O Santos fez isso, comprou o Patrick por um milhão de dólares, um milhão de dólares a serem pagos na totalidade, mês a mês, no ano que vem, entendeu? O Santos pode fazer isso com o zagueiro, tá? Então, para fechar essa questão, gente, Joaquim, o destino do Joaquim é, de fato, o futebol mexicano, ou seja, o Tigres, tá? Por tudo isso que eu expliquei para vocês. Bom, eu vou falar agora a respeito do Biliarce, tá? O atacante equatoriano que joga no Monser Caldas, estava lá no Monser Caldas agora, não está mais lá, está com os direitos federativos em mãos, então não teria custo algum, tá? Essa informação, nesse papo que eu tive com o Venê, o Venê Casagrande, ele me passou exatamente o seguinte, quer ver, gente, o problema todo é que o Biliarce já acertou tudo com o Santos. Amanhã, domingo, isso eu apurei, amanhã, domingo, ele vai fazer exames médicos no Santos. Exames médicos no Santos. Isso, todavia, não significa que ele vai assinar o contrato. Por quê? Porque existe um problema, isso aí está até conversando com o Venê, ele me passou, existe um problema envolvendo o jogador e o empresário, o jogador e o empresário, entendeu? Por quê? Porque o empresário fez exigências para contratar, para que esse negócio seja feito. O que ele fez? O empresário dele quer que o pagamento da comissão dele, empresário, seja feita à vista, cash, uma em cima da outra, uma nota em cima da outra. O Santos tinha acertado anteriormente que ia diluir isso aí com o passar do tempo. Mas agora não, agora ele quer à vista, entendeu? E ele quer também que as luvas do Biliarce, elas sejam pagas num espaço de tempo menor do que foi o combinado. Só que o jogador, o jogador aceita tudo isso que o Santos fez. O empresário é que não quer. Então ele quer tirar o empresário da parada, mas ele não pode porque ele assinou um documento dando autonomia para o empresário negociar. Ou seja, o empresário tem a palavra final. Entendeu? Da maneira do negócio. Claro que se o jogador fala assim, não quer ir para o Santos, o empresário dele, quer ver? Eu até peguei o nome do empresário dele aqui, ó. Camilo Sebastian Bunk. Camila Sebastian Bunk. Esse cara vai procurar outro time, se o Biliarce vai dizer, não, não quero jogar no Brasil. Não quero jogar no Santos. Não quero jogar na Série B. Mas a maneira, o jeito do negócio, quem vai tratar é o empresário. O Biliarce deu autonomia para ele. Por isso, está agora nesse impasse. Repito, o Biliarce faz exames médicos amanhã no Santos. Ele ia fazer na última quinta-feira, passou agora para domingo, ou seja, amanhã, por conta desse perrengue aí envolvendo o jogador e o empresário. E o Santos também. Talvez isso seja um indicativo de que algo vá caminhar no sentido de um desfecho positivo. Tomara, porque, tomara, também não sei, né? Porque quem olhou foi ele, foi o Fábio Carilli, né? Sei lá, se de repente pode chegar aí e virar o novo Juan Julio, virar o novo Soteudo, virar o novo Angulo, entendeu? E isso é um problema, tá? E olha que coisa interessante, gente. O Santos está contratando o jogador, o Santos já tem pela ponta esquerda o Guilherme, e está contratando agora o Biliarce. E o Soteudo é jogador de Santos e joga exatamente nessa posição. Então o Santos ficaria com três jogadores para uma posição só no ano que vem. Está na cara que o Santos está negociando o Soteudo. Estou tentando apurar isso, mas ainda não obtive a informação derradeira, tá? E pode nem ser o Grêmio. Mas o Santos vai se desfazer do Soteudo pelo que eu estou apurando. Preciso de mais detalhes para chegar para vocês e bater martelo aqui e dizer o seguinte, olha, isso, 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 tá? Porque o torcedor do Santos, até o presidente Marcelo Teixeira, enfim, a comunidade santista não se esquece do comportamento do Soteudo no ano passado quando o Santos foi rebaixado. Ninguém se esquece. Eu não esqueço. Você se esquece? Eu tenho certeza que não. Eu, por mim, o Soteudo jamais voltaria a vestir a camisa do Santos. Jamais. Mas, enfim, isso é um assunto para o futuro. Pessoal, outra coisa, talvez amanhã, fiquem atentos aqui no vídeo que eu vou lançar amanhã, eu venha trazer uma novidade sobre uma outra transação envolvendo o Santos, tá? Não é o Bilhasse, não é o Joaquim, é a nova transação. Eu estou tentando apurar e a pessoa me pediu o prazo até amanhã cedo, até na hora do almoço, para dizer para mim como é que está a situação, se avançou bem ou não e se eu posso falar, entendeu? Mas fiquem atentos no meu vídeo de amanhã. Combinado? Então é isso, pessoal. Passei aqui nesse sábado para a gente falar sobre o Joaquim, sobre o Bilhasse, a questão do Soteudo e também uma nova negociação que pode surgir no futuro e que talvez amanhã eu traga para vocês com exclusividade em primeira mão. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu achei que ficou legal. Nos vemos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri